Eu estou aqui para dizer que se você não dá um like nesse vídeo, eu toco fogo na sua casa. Fui. Fala aí galerinha do YouTube, hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Minecraft. E hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma ponte... Eita, o Blaze saiu bem aqui, uma ponte invisível. Eita, desativar a dificuldade, vou ensinar aqui para vocês. E como vocês viram, eu botei minha intro ali sem querer, mas só que deu algumas falhasinhas, porque eu não queria mostrar lá o play video, ou lá o coisa do play video, deu umas falhasinhas, mas eu espero que vocês tenham gostado da minha intro. Eu tentei criar uma intro boa, que vocês gostassem. Então, obrigado por vocês terem se inscrevido no meu canal. Eu pensei que não ia dar certo de eu ter inscrito no meu canal, ia ser muito ruim, mas... Valeu a pena eu ter feito um canal. Tô tendo muita... Tô ficando muito feliz de ter gente se inscrevendo no meu canal. Deixa eu só botar o cura para aqui na vitrine. Gente, eu sou um VIP ruim também no Skyboard. Como vocês viram naquele vídeo, o pior VIP de todos. Eita. Agora o Creeper tá na vitrine. Creeper tá na vitrine. Creeper tá na vitrine. Fica aí na vitrine, Creeper. Você é um cara. Um cara. Um cara de alienígena. Saber que você é feio na vida real. Então, bora deixar de papo e bora mostrar aqui o tutorial pra você. É... Você cava seis blocos. Assim, ó. Um, dois, três, quatro. Se você quiser, você cava até o Void. Pra dar uma impressão que você vai cair, mas você não cai. Aí você pega o pistão grudento. E pega... Pera aí, gente. Eu vou voltar já já. Gente, eu vou mostrar pra vocês a... Como fica a ponte. Depois de feita. Aqui, ó. Você pode passar correndo, mas não pode passar pulando. Senão você morre. Fica desse jeito. Agora, bora voltar lá. Agora, gente. Você pega uma laja da sua preferência. Tá? De que você quiser. Você bota aqui em cima. Não bota embaixo assim. Porque senão não funciona. Eita, botei aqui embaixo. Quero botar em cima! Deixa de frescura. Frescura. Ah, não. Frescura. É. É assim mesmo. Eita, quebrei uma mais ali, gente. Desculpa que eu tô meio atrapalhado hoje. Gente, se vocês ouviram as conversas, é porque tem gente aqui na minha casa. Você pode fazer a largura que você quiser. Gente, eu vou terminar aqui essa parte aqui e já volto. Gente, depois que você terminar, vai ficar desse jeito. Se você quiser, você pode cavar até o void, ó. Vou cavar até o void aqui. Você pode trolar seu amigo também, desse jeito. Opa. Eu que ia cair. Eu que ia cair. Deixa eu quebrar aqui, não. Quebra aqui, quebra aqui. Ou ia quebrando esse pistão. Pronto, acho que tá bom. Vou colocar isso. Assim. Tá ficando de noite aqui, gente. Tá ficando de noite aqui, gente. Tá ficando de noite aqui, gente. Quebra aqui. Quebra logo essa parte do void aqui. Pá. Upá. Upá. Já meteu. Pronto. Acabou? Acabou. Agora só vou dormir aqui, gente, e já volto. Pronto. Pronto, tá ficando de noite. ai bom dia pronto voltei agora você deixa eu ver aqui voltei gente porque eu tava meio esquecido aqui como era os negócios né você pega bloco da sua preferência minha preferência quartzo agora você tem que você vai precisar é só gancho de armadilha e linha eu acho que é assim né gente é essa e ele já caminha aqui desculpa cama você não é útil agora oi é desse jeito gente opa onde eu voltei ali oi 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 e aí era negócio eu tô fazendo um vídeo tá meio complicado quando eu terminar eu volto agora sei como faz liga assim ó aí liga assim liga assim ó aí ó aí ó aí Olha, tudo Cai pra fora do void, gente Porque não vai fazer o que Ai Solta aqui Vai arrumar o quarto mesmo Oi, amiga Oi, amiga Eita Posso não Estou fazendo um vídeo Posso não Estou fazendo um vídeo A gente está descarregando aqui Esse negócio é muito complicado Ai Último, último Pronto, gente Agora vou mostrar pra vocês Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da ponte invisível Feita com pistões de Dante de Jardim Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Cair de novo E vou terminar Vou ir em cima da ponte Fui Tchau, gente Se vocês gostaram desse vídeo Dá um tapão aí no like Fui 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 Não vai ajudar.